Em Caratinga, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um carro de passeio que seguia da cidade para Ipanema. Na abordagem, os PMs constataram que o veículo tinha sido clonado. O carro original foi furtado em Belo Horizonte, no dia 8 de novembro do ano passado. O motorista foi preso. Com a apreensão deste carro de cor prata, a polícia conseguiu chegar a outros três veículos clonados que circulavam na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, sendo outro carro de passeio, uma caminhonete e uma motocicleta. Outras três pessoas foram conduzidas para a delegacia de Polícia Civil, sendo que uma delas se apresentou com identificação falsa. Tinha um mandado de prisão em aberto. A PM suspeita que uma quadrilha esteja atuando na região.